Rapidinhas do Nerd Rabugento para você ter assunto nerd para discutir com seus amigos menos inteligentes. Agentes da SHIELD sofrem com a baixa audiência e correm o risco de ser cancelada. A série atingiu a sua menor audiência na semana passada e chegou perto do que os especialistas chamam de área de risco. Já Gotham segue tranquila, tranquila com boa audiência. E The Flash foi a maior audiência de estreia em cinco anos do canal CW, então ela está tranquila também. Falando em The Flash, os episódios 8, tanto de Flash como de Aqueiro Verde serão especiais Flash vs Arrow e The Brave and The Bold, são dois episódios que os heróis vão sair na porrada e com certeza vão salvar o mundo. Eu não conheço o personagem Doutor Estranho, eu não lia quando era criança, vou ter que ler. Essa foi a resposta de Keanu Reeves quando perguntado se ele toparia fazer o Doutor Estranho no cinema. Se você também não conhece o personagem, o Doutor Estranho é um renomado cirurgião que perde o movimento das mãos em um acidente de carro e que depois roda um mundo atrás da cura. Aí ele vai parar no Himalaia onde ele se transforma no mestre das artes místicas. Dave Bautista Drax, do Guardiões da Galáxia, está cotado para ser o vilão de Bond 24, o próximo filme de James Bond. Parece que a DC está querendo se livrar da amadilha que eles mesmos criaram. Eles estão jogando essa história de heróis no mundo real para cima e a origem da Mulher Maravilha no Batman contra Superman é de que ela vai ser a filha de Zeus. Chega de papagaiada, chega de bobagem, heróis são coisas de crianças e não tem que se apegar ao mundo real. A atriz Gal Gadot já assinou um contrato para três filmes, provavelmente Batman contra Superman, Liga da Justiça e quem sabe um filme solo da Mulher Maravilha. Robert Downey Jr. assinou para estar em Capitão América 3, o que pode significar que a Marvel pretende levar o arco Guerra Civil para o cinema. Daí vem o boato de que a Marvel também está negociando com a Sony a participação do Homem-Aranha no filme dos Vingadores. Guerra Civil é o arco das histórias em quadrinhos em que Tony Stark vai contra Steve Rogers num ato governamental que obriga os heróis a revelarem suas verdadeiras identidades. Ou seja, o Homem de Ferro vai ser o vilão do filme. Como será que Guerra Civil vai influenciar o próximo filme dos Vingadores? E o arco do Thanos? Como fica? Será que vai ficar só no Guardiões da Galáxia? Vocês estão felizes com a ideia de Guerra Civil fazer parte do universo cinematográfico da Marvel? Inscrevam-se no canal do Nerd Rabugento e pensem em vocês se vale a pena serem os meus patrões. Clique nesse link aqui abaixo e descubra como funciona ser patrão do Nerd Rabugento. Eu já tenho dois patrões, o que já é muito foda. Seja você também patrão do Nerd Rabugento.